Vem comigo agora, vamos lá pra praia ao vivo. O Lucas Rocha tá no Espaço Mais Verão, Rede Massa SBT, e conta pra gente a programação, viu, pro fim de semana. Lucas, tá quase terminando aí esse espaço todo especial, mas pro carnaval tá garantido, né? Boa noite, Thaís. Escola, amigos do SBT Paraná, tá garantidíssimo. Inclusive, tá tendo show aqui do Grupo Remeleixo, são os dançarinos da Matimbanda, dando boas-vindas aí, né, pro carnaval aqui no Espaço Mais Verão, Rede Massa SBT. É o nosso último fim de semana, mas a diversão tá garantida aqui no espaço. Amanhã, nós vamos ter apresentações dos grupos Work Dance e Carnamove. Além disso, eles se apresentam também no domingo. São aulas de ginásticas misturadas com dança, muito bacana. E nós vamos ter shows de dupla sertaneja, duas duplas sertanejas, amanhã, no fim da tarde, aqui neste sábado. Então, eu falei dos dançarinos da Matimbanda, eles até tão convidando o povo ali, ó, porque a Matimbanda se apresenta, o trio elétrico com a Matimbanda se apresenta neste sábado. No domingo também tem... ...banda de Guaratuba, aquelas atrações tradicionais. Na segunda-feira também tem baile das escandalosas em Antonina. Então, não faltam atrações pro povo vir e curtir aqui o carnaval. E eu vou cruzar os meus dedos, viu? Vocês falaram que tem chance de chover. Vou cruzar os dedos pra que não chova nada aqui no litoral, nesse carnavalzão. Último fim de semana do Espaço Mais Verão, Redemassa e SBT, tá isso? Que seja aquela chuvinha só pra refrescar, né, gente? Isso. Tchau, tchau, Lucas. Boa noite. Tchau.